E aí, pessoal? Eu preciso falar dessa série maravilhosa pra vocês, que é o White Lotus. Eu me surpreendi demais, eu não pensava que seria tão maravilhosa assim. Discordo de alguns que falam que a segunda temporada foi melhor. Pra mim, a primeira foi uma coisa extraordinária. E a Jennifer Collett tá muito, muito engraçada nas duas temporadas. Não sei se ela consegue se superar na segunda, mas na primeira ela é muito engraçada. Todo o elenco é maravilhoso e tem tudo pra dar certo, porque que nem a primeira temporada se passa lá no Havaí, né? A segunda já é na Itália, então a terceira provavelmente vai ser outro lugar. Legal se tivesse conexões, assim, né? Entre as temporadas. Tem bem pouquinhas conexões, mas tudo bem, a gente se apega a novos personagens. Mas eu gostei muito mesmo da primeira temporada. Gente, é demais. Eu achei, assim, demais. Muito engraçado. Coisas, assim, absurdamente engraçadas.